Mas para a gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família, eu sou pai de duas filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, está aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico também. Candidato, o senhor não pode exibir nenhum panfleto, nenhum papel, nada, segundo as regras determinadas pelo debate e assinadas pelas campanhas, inclusive a do senhor.